Louvado seja Deus, dia 29 de outubro, não é isso? Estamos aqui no bairro Cruzeiro do Sul, mensagem para a memorial. Estamos na comunidade cristã despertai. Agradeço nosso irmão Van Cley pela oportunidade, né? Pelo convite e também louva a Deus por todos os presentes e também pela irmã que recebeu o grande milagre. Eu me lembrei da história do fico e perito. Existem pessoas que são como ficos, não é o caso da senhora, mas tem pessoas que se não forem feridas, não podem absorver o que vem de Deus. Eu falo assim, rapaz, você precisa aceitar Jesus, hein? Ele fala, vá para o inferno! Uma vez eu vi uma encenação, um camarada que falou assim, ele contou todos os pecados dele para o padre, ele falou, eu tenho que confessar para o senhor, olha, eu confesso que eu estuprei a minha enteada, eu também mandei bater num camarada com um pedaço de pau, eu também matei a vaca de uma pessoa eliminada. E o padre falou, nossa, mas o que você fala é absurdo! Você se arrepende? Ele falou, não, não me arrependo não. Não, não, eu vim aqui perturbar a vida do senhor, ele levantou e foi embora. Então existe o figo bravo, irmão. Amor era um cultivador de figo. O que é isso? O figo está ali bravo. Só para você ter exemplo, você subiu no cicômero. Os espinhos eram do tamanho de um dedo. Você ia se machucar todinho, igual o Zaqueu. Ele sofreu para subir para ver Jesus. Então o que acontece? O figo bravo, chove, chove, chove em cima dele, ele morre verde, ele apodrece, mas não amadurece. Pode ter pessoas que evangelizam, evangelizam, ele antes de aceitar Jesus, ele tem que ir para a cadeira de roda. E antes de aceitar Jesus, ele tem que às vezes até para o necrotério. E tem causa de ressurreição. Então, irmão, há coisas que só saem da nossa vida com muita dificuldade. Amém? Êxodo capítulo 25, versículo 10. Vamos falar sobre a arca da aliança. Quanto estão aliançados com Cristo aqui, digam amém. Amém! Êxodo capítulo 25. Quem não está aliançado, está viúvo, está separado, e no reino de Deus só temos já para noiva, noivo, casado. Porque até no reino das trevas, né? Ele tem que ter feito o que é casado aí com um demônio que ele está pedindo de pomagira, e ele não pode ter nada sério com a mulher. Ele tem que ter que viver trocando de parceira. Então, até no mundo existe um casamento diabólico. Então, nas escrituras somos noiva de Jesus. Obrigado. Diz assim, Êxodo 25, versículo 10, a arca do contexto. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de dois côvados e meio, e a sua largura de um côvado e meio, e de um côvado e meio de altura. 11, e cobrirá de ouro puro por dentro e por fora, e cobrirá, fará sobre ela uma coroa de ouro ao redor. 12, e fundirá para ela quatro argolas de ouro, e as forás aos quatro cantos dela duas argolas de um lado dela e duas argolas de outro lado. 13, e farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro. 14, e colocarás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. 15, as varas estarão nas argolas da arca. Não se tirarão dela. 16, e último. Depois que for na arca o testemunho, se te darei. A igreja tenta batendo palmas para Jesus. O tema da mensagem é a arca sagrada. Alguém pode me ajudar? A arca sagrada. Mais uma vez, a arca sagrada. Queridos, quem está falando aqui é Moisés. Seu nome no hebraico é Moshe-Avei. E quer dizer basicamente saído das águas. Moisés era um egípcio levita. Moisés foi chamado por Deus para uma grande obra na terra da escravidão, na terra da angústia, na terra da provação. Qual era a filosofia e a teologia que Moisés conheceu? Que existe um deus, mas ele não conhecia. Os deuses que ele conheceu na academia, lá no Egito, eram Horus, Anubis, era Ra, eram tantos deuses. O deus Amun, que era o pai dos deuses. Moisés não conhecia Deus. Conhecer, irmão, a palavra conhecer, no grego, tem duas expressões fortes. A primeira é Cognoscere. Repita, Cognoscere. 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 Está em Provérbios 3, 13. Faz bem aquele que adquire conhecimento. Isso é para o médico, advogado, motorista, o teólogo, o ator. Eu já fui ator já. Vocês não sabem, eu já fui ator. Eu fui estilista de Kung Fu. E também, irmão, conhecimento. É o que você absorve. Agora, existe um conhecimento no grego que é Aicese. Repita, Aicese. Procura, coloca duas, né, irmão? Você quer entrar no jejum. Aicese é outra parte do conhecimento, que é a experiência. Por exemplo, casamento, por teórica, não existe. Aí, ou você se casa para conhecer o que é o casamento, porque senão você vai ficar em foto novela, vendo novela, vendo coisas diferentes. Você tem que conviver com a pessoa para você entender. Aí, a experiência. Não é verdade? Por isso que Jesus fala, conhecerem a verdade, não é você decorar textos da verdade. É você conhecer no dia a dia. É igual a irmã, que foi vítima de uma espécie de câncer, que aquilo era uma espécie de câncer. Se você não sabe, Jó também foi vitimado de uma espécie de câncer. Se o seu câncer evoluísse, a primeira coisa que você ficar cega, sem as orelhas e sem o nariz. A caixinha ia ser tão grande que em 800 metros, eles iam achar você. O que foi o que aconteceu com Jó. Então, irmão, conhecer Deus no grego aitero quer dizer intimidade. São Moisés conhece Deus 40 anos dentre os midianistas. Deus manifesta a ele e não atasta. Depois, pelas pragas. Depois, na festa, no deserto. Depois, Deus fala assim, Moisés, vem para o monte porque vou te revelar a minha lei. Vou mostrar para você as minhas verdades. A palavra ali é emércio. Emércio quer dizer a verdade que tem de Deus. O que ele diz é a verdade. Eu estou fazendo um seminário da liderança eficaz. Estou aprendendo que muitas pessoas relativizam a verdade. Por exemplo, o marido pega a esposa abraçada com a mulher. Ele fala, isso é relativo? Adultério. Adultério? Existe adultério? Não existe. Eu estar com ela aqui? Não, não é adultério. Não é? Se você der irmão, o diabo, ele tem incutido na mente dos seres humanos uma aliança com o inferno tão grande que hoje em dia na Alemanha já não é mais crime e pedofilia. Pode fazer sexo com a criança. Eles cantam cantigas dizendo para a menina, olha, você tem um óbito genital e ele não é só para urinar. Ele serve para outras coisas. O diabo, irmão, ele está trazendo isso para o Brasil. Você vê o que é isso? O que é isso? Uma aliança com o inferno. Você precisa saber o seu filho ver um garoto se assumir homossexualmente. Não sou Ricardo, eu sou Bianca. Entendeu? Você vê ele olhar um garoto urinando perto dele e ele se apaixonar pelo garoto. E o seu filho de quatro anos, que é em 2016, isso já vai estar em vigor. Vendo isso, isso é a podridão do inferno. Eu falo para vocês, irmão, se eu tivesse um filho, eu ia colocar ele para estudar em escola particular. ou então na escola pública não. Está feio demais. E aí, tem muitas revelações porque a lei que Deus tem, o Moisés, isso aí é uma figura de linguagem. Na verdade, a lei é toda de Deus. Toda. É como se a pastora aqui criasse estatutos para a igreja e a lei da pastora. Não, não. Deus revelou a ela. Ela é um instrumento. Deus foi estar honrando ela como liderança. Então, a lei de Moisés tem quatro partes. a primeira, decálogo, década, dez, novos, palavras, dez palavras, dez, dez mandamentos. Depois, tem lei sobre a saúde. Por exemplo, o homem não podia chegar perto da mulher enquanto ela estivesse no seu ciclo menstrual. Ela acabou de dar a luz. Tem que esperar um tempo. Eles, com oito dias, tem que levar até o sacerdote. Vão circuncidar. Então, existem leis sociais referentes à saúde. Leis referentes, por exemplo, a área da religião. Que a palavra religião as pessoas têm medo. É besteira pura. As pessoas é que distorcem a palavra religião. Igual casamento. Pessoas infelizes no casamento é que destrói a palavra casamento. Sabia disso? É claro, irmão. É igual igreja. Aqui, ó Deus, graças a Deus, comunhão, alegria, milagre, palavras, não é verdade? Agora, quando a pessoa pensa em igreja em sentido de religião, pensa igual os muçulmanos. Entendeu? Só regras, só regras, só jejum, só oração, entendeu? E só perseguição e o diabo, o armagedom e o diabo vai te arrancar o pesto. Tem um diabo ali fora, tem um outro lá na esquina e se você for na outra esquina, tem dois diabos. Então, fica aquele monte de trava para cada um. Entendeu? Fruto de uma consciência aliada com o inferno. O que é um diabo que quer que você venha para a igreja tenha medo do diabo à noite. Entendeu? Que tenha medo. Olha, irmão, Deus me mostra. Deus está me mostrando. Você tem que batizar logo que Jesus batizou, porque o seu batismo não está valendo. Isso tudo é obra do inimigo. Olha o que acontece, irmão, Moisés. Moisés começa a receber muitas ordenanças. Deus, entre elas, fala assim, Moisés, eu quero que você pede uma madeira. Ela vai ter que ter um metro e vinte e cinco de comprimento. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ela vai ter um metro e vinte e cinco de comprimento. A largura dela vai ser de setenta e cinco centímetros e cinquenta centímetros de altura. Eu quero que seja madeira de acássia, madeira nobre. Isso quando falava para Cristo, falava da nobreza dele. Só que o que fazia Cristo ser diferente dos outros homens era o ministério dele. Porque Cristo, durante os dezoito anos da vida dele, era anônimo. Cristo ia, por exemplo, numa padaria comprar um iogurte se fosse hoje. Olha lá, Jesus, filho de Maria, filho de José. Entendeu? Durante dezoito anos. Agora, o ouro, quando entra na vida dele, é quando ele assume o seu ministério como Cristo na Terra. Aí vem as lutas, as perseguições. Para nossa vida, é o seguinte, irmão, quando você é só o Mauro da vida, o Miguel da vida, o Solange da vida, seus problemas são cotidianos. você pode ficar doente, pode ficar solteiro, não pode se casar, como problemas cotidianos. Até aí, o mundo das trevas não tem nada a saber. Quem olha para você, mas quando você se assume como membro da Igreja de Cristo, como ministro da Igreja de Cristo, você é revestido pelo Espírito de Deus. aí você vai ter problema com as trevas. E o diabo conhece muito bem, irmão, quem louva e quem canta, porque tem diferença, de quem discursa e de quem prega, porque tem mestre da religião. Na época de Jesus, tinha os mestres da religião, que falavam muito bem, discursavam muito bem, discursavam bem, não quer dizer nada. Um ator discursa muito bem. O político fala até melhor do que um repórter, com mais precisão. retórica não tem nada a ver com o som. Um som é a presença de Deus para mostrar revelação para a sua vida. Essa arca, irmão, seria pequena, outra coisa. Ela teria varaz do lado dela, não é isso? Outra coisa, argola, entendeu? Ela seria aberta e outra coisa, coberta de ouro. Outra coisa, dentro dela, o que vai ter, irmão? Vai ter quatro coisas extremamente sagradas. A arca, irmão, ficava no santo dos santos. O santo dos santos, nem o sacerdote poderia entrar. No santo dos santos, só o sumo sacerdote poderia entrar. Alguém com mais de um são sobre a cabeça para oferecer a Deus um incenso contínuo e outra coisa. Uma vez por ano, e se traria sangue para dentro daquele lugar. A arca ficava aqui, a tampa do próprio seatório, que era uma tampa com dois querubins, de frente, dentro dela, símbolos sagrados. Primeiro símbolo, a arca, a cajada de Moisés, que desencadeou pragas, que abriu o mar vermelho, e que fez tantas coisas, a água saiu da rocha, não é verdade? Hoje seria a palavra de Deus que nos dá poder para entender o milagre. A irmã recebeu uma revelação do milagre. Ó, você está sendo curado agora por essa palavra emitida. a pessoa que recebe o batismo do Espírito Santo. Sabe por que, irmão, que às vezes não recebemos vitória? Porque não estamos iluminados. Uma das expressões de ignorância no gringo seria a treva. Por isso que o diabo é príncipe das trevas. porque ele vence quem não conhece Deus. Crentes que ficam atrás de reveladeiras, de processadas, de conversas piadas, né, tem uma reveladeira no final da Rua 4, eu vou lá, aí chega lá, ela olha pra você, o Espírito da Vaca incorpora nela, hum, hum, porque Deus, hum, visão não mostra. Uma mulher de 60 anos um dia revelou que eu tinha que casar com ela e eu tinha 22 anos. Eu fui na casa dela, falei, a senhora me desculpa dizer, mas a senhora deve ter comido um pouco a mais de macarrão quando teve essa revelação, hein. A senhora dormiu a tarde, entendeu? Só me viu uma vez, ela foi lá na igreja, foi usada por Deus, Deus falou, como é que a senhora fala uma coisa dessa? Mas Deus me mostrou, hum, que da Vaca. Sempre, hoje em dia. Era loucura, 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 meu irmão. Nós temos que estar aliançados com a palavra de Deus para não ser enganados com o falso profeta. Já tem, já tem o falso profeta no sul do país que aí fala, temos a unção do leão. E como o leão unge o lugar com urina, vamos todos urinar dentro do pet e vamos fugir em nossa rua. E unge tudo com urina. Falsos profetas. Hoje eu acabei de ver um culto na Coreia do Sul e as pessoas rolam no chão e voltou isso. Entendeu? Nada tem de diferente a um vanda. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, procure iluminação para a sua vida. Deus vai falar, você não precisa estar dando chute de kung fu, igual tem lá no canal da minha igreja, gente dando meia lua dentro da igreja e tocando música de evangelho. Gente ali, alinhada com o inferno. Com o inferno. E outra coisa, irmão, usando a pinta para tratar. Vamos tomar cuidado. Olha só, essa madeira teria o cajado de Moisés. Ela teria um pote com um pouco de maná dentro. O que representa isso? A provisão de Deus na sua vida. Eu, por exemplo, me irrita perder dias de trabalho que eu quero terminar a minha casa. Mas Deus, quando manda a chuva, Ele fala, vai ler a palavra, vai. Para de pensar só em dinheiro. Para de pensar, igual eu. Conheci uma pessoa no passado, gostei da pessoa e falei, vamos nos casar. E não deu quatro meses de namoro, a moça simplesmente sumiu. Deus, irmão, hoje eu estava ouvindo o pastor Miles Moura, que é um gigante da pregação. Ele falou que Deus, Ele vai romper com qualquer projeto seu. enquanto você quiser servir a Deus. Eu me vi, nunca me vi como pastor. Me vi como ator. Eu queria ser ator de filmes. Eu me via lutando, dando soco, beijando mulheres, correndo, com carros, dando tiro. Igual dos filmes que a gente vê de Hollywood. Eu nunca quis ser pastor. Deus fechou as portas e como eu falei, Deus, Ele vai romper, vai destruir qualquer sonho que você tenha que não esteja na vontade de Deus. E no meio disso vem desemprego, vem enfermidade, vem um monte de coisa. Para estar aliançado não é fácil. Não é fácil. Outra coisa que está sendo a África, a vara de Arão. A vara de Arão fala da eleição. Irmão, se você estudar a Bíblia, em Levíticos 4, você vai ver que entre os levitas tinham clorendo e sonho. E Deus punia com a morte aqueles que atravessavam a linha. Punia com a morte. Por exemplo, a tribo de Arão, aliás, a família de Arão era os únicos que se podiam oferecer Holocausto. Mas tinha uma parte dos levitas que podia levar o tabernáculo na costa. Um outro levitas lá na frente com a bandeira olhando a nuvem. Entendeu? Então, ninguém podia atravessar o lugar de ninguém. Tinha levitas que eram tesoureiros. Tinha levitas que eram cantores, que é o caso de Adap. Entendeu? Então, ninguém pode atravessar o ministério do outro. Entendeu? Mas um dia uma tribo muito conhecida na Bíblia Corá da Tanha Virão quis tomar a liderança de Moisés e de Arão. Deus mandou castigo. Outra quis tomar o lugar de Arão. Olha, esse negócio de Arão ser presidente do ministério, não. Isso é nepotismo. E Deus fala. Então, fala o seguinte, fala com eles para se apresentar de branco em jejum e coloquem várias diante de mim. E deve ser que aquela que florescer, essa, eu estou aprovando o ministério. E todos eles, irmão, olharam para a vara deles não tinha nada de Arão e estava florida. Representa a aprovação de Deus no ministério. Você vai saber muito fácil o que você perde na obra de Deus quando você prosperar naquilo. Tem pessoas que não servem para ser um evangelista porque ele é muito tímido. Outros não servem para ser o diálogo porque ele tropeça nas coisas. Tem pessoas, irmão, que não servem para ser pastor. Eu conheci um que ele só sabe contar piada, falar mentiras na frente. Eu falei, irmão, o senhor nunca pensou em ser ator, não? Eu falei com ele. se ajeitou assim. Não, irmão, a tentadura subindo e descendo. Ele passou. O senhor poderia ter um bote, sabia? Você ator é diferente. O ator, ele memoriza o texto que não entende como um personagem falo. Você é um pregador, irmão. Você vai tirar a lição daquilo. Um pregador é um educador. Entendeu? Eu te ouço, fala besteira em cima do autor. Você vai me desculpar, mas a partir de hoje você não é mais autorizado sobre mim, não, tá bom? Porque é o seguinte, irmão, ser um pregador não é para qualquer pessoa. Não é só falar bem. Como eu disse, você tem que trazer a revelação de Deus. Você deixa de ser só um palestrante para ser também um profeta para a vida das pessoas. Então, irmão, estava lá também as tábuas com os dez mandamentos da lei eterna de Deus dentro da arca. Então, a arca não era qualquer coisa, irmão. Como nada dentro do tabernáculo. A arca ficava dentro do santo dos santos. Na arca estavam os querubins, que Deus habita entre os querubins e que não dá para falar isso. É muito profundo dentro da teologia. Perto da arca tinha o véu que cobria representando a carne de Cristo e tinha também o altar do incenso. Eu preguei ontem sobre isso. Então, o que acontece? O cidadão que passasse por debaixo da coxa e fosse chegar perto da arca tinha que ser um sacerdote. Não pode ser qualquer pessoa igual... Não é qualquer um, não consegue enxergar Jesus numa reunião como essa. Se ele não tiver o Espírito de Deus na vida dele, ele vê isso aqui como uma igreja, uma agremiação que não tem nada diferente da presbiteriana, batista, com respeito a suas denominações, respeito a todas elas. Mas eu vou dizer para você, quem não tem a visão que temos, ele diz, foi uma pregação teologicamente boa, foi um louvor abençoado, glória a Deus pelo milagre, eu não sei se é verdade, que a maioria das pessoas do mundo não acredita em nada. Não acredita, irmão. Não acredita em ti, não foi bem ensinado, não sei. Ah, rapaz, é bem. Então o mundo, está ali aliançado com o mal, por isso não consegue ter fé. Então para se aproximar de Deus, tem que ter fé. Porque do contrário, não chega lá. Essa arca, irmão, ela tinha varas, ela tinha também argolas, e não era qualquer um que pode levar, irmão. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas deu mancada, colocou ela em cima do carro de boi. Sabe o que aconteceu? A arca foi caindo, aí o Zá chega assim, e bota a mão, e morre na hora, irmão. É igual botar a mão num transformador. Caiu morto. Deus, ele disse, não quero que qualquer um ponha a mão na arca. E a arca, irmão, onde é que ela fica? Na casa de Obed e Edó. E ele começa a prosperar. A arca não é para ninguém carregar, ninguém que não serve a Deus, irmão, carrega Jesus no coração. Adutério, leva ele para o pecado. Paz. Quem serve a Deus, está alinhado, não, não vou macular meu corpo. Cigarro, leva a pessoa. Esse é caldo, ó. Eu lembro, o aumento ao lado, o pastor não está aqui, eu vou aproveitar, entendeu? Tudo, irmão. Chega no Facebook, aí aquela novinha, mais mal criada, manda uma foto, o que que você achou? Hum, que lindeza, hein? Que você fosse crente. Ah, o que é isso, rapaz? Quem é que manda na sua vida? Irmão, quem é aliançado com Deus, tem consciência das suas responsabilidades. Não é aventureiro com a maioria dos crentes que hoje em dia são, irmão. Crente de grande igreja, raímpico, outra coisa, aventureiro. Gente, quando aparece um jornal, eles na gandaia, bebendo, entendeu? E a Bíblia fala que o desvario dele seria manifesto, ou seja, não adianta te esconder. Aí, vou lá pra terra. Aí, a pastora sem querer tá passando por ali, olha lá, aquele ali, aquele irmão ali tá cantando esses dias na igreja. Nossa, ele tá beijando aquela mulher, aquela mulher não parece pra esposa dele, não. Aí, o marido da pastora fala, até onde eu sei, ele era solteirinho, irmão. Menos um que vai cantar na igreja. A arca tinha a coroa em volta dela, irmão, que era um ornamento assim, ó. Falando da grandeza de Cristo. Cristo é o nosso rei. Cristo é o nosso senhor. Então, a coroa falava dele como nosso senhor e rei. Mas tem pessoa, irmão, que quer um Cristo só salvador. Entendeu? Você quando vai pregar pra ele, ele fala, já tem minha religião. É assim que ele se esconde. Entendeu? Mas você vai perguntar, vem cá, o que é que ensina a sua religião? Ah, Jesus, Jesus. Ele não entende nada, irmão. A maioria do que se dizem em evangelho também é uma vergonha. Você fala assim, meu irmão, qual é a sua revista da Escola Dominical? O que é que está ensinando? Ah, meu irmão, é Jesus. Jesus. Coisa boa, Ah, mas o que? O que é da Bíblia? Não leu a Bíblia toda, ele não entende nada das escrituras, irmão. A pastora fala, vamos abrir no livro de Oseia. Ele fala, deve ficar aqui perto de Timóteo, porque são nomes de pessoas, não é verdade? Ah, vamos abrir em Jeremias. Alguém fala assim, eu já ouvi falar nesse nome. Ah, não, era um candidato político. Não era quem eu estou pensando. A pastora, onde fica isso aí? Jeremias, depois de Isaías. Ah, é, depois de Isaías, Isaías eu lembro. Irmãozinho, em nome de Jesus, você quer ser um missionário, quer ser um pregador, mas sem entender de Bíblia? É bom um médico que não sabe clinicar, irmão, não sabe pra nada. O mundo que a gente vive, irmão, é uma coisa terrível. Se você não estiver aliançado com Deus, você vai perder. Olha só, essa arca, irmão, ela aparece em cinco lugares, pelo menos. Primeiro lugar, dentro do tabernáculo, porque é ali que a chequená se manifestava. Você quer ver a glória de Deus, vem pra igreja. Larga lá para Isopres, larga lá aquele inferno que a Bíblia, que a Globo ensina, que aquilo é a obra do inferno pra desviar a crente. E um monte de crente, irmão, se para pra assistir isso, não vem pra igreja. Tá tudo frio espiritualmente. Quando ele chega na igreja, ele fala assim, Tá um choque na cabeça dele, ele... Aí o diabo fala, hoje você conseguiu ir pra igreja. Os demônios falam assim, ó, hoje a novela dá certo esse coronão, hein? Aí ele entra assim, dentro da igreja, igual um robô. Tem tempo que eu não venho aqui, hein? A arca também apareceu num campo de batalha. Capítulo 4, verso 3, de 1 Samuel. O que que a Bíblia fala sobre isso? Israel tomou um coro de 10 mil filisteus. Tinha 30 mil israelis perdendo o feino. Aí o que acontece? Eles vão buscar a arca. Tira a arca daí, traz pro campo de batalha. E ó de ser que essa arca, ó, vai trazer poder. Tem crente, quando vai expulsar o demônio, abre o Salmo 91, é aquele que abita os condereiros do altíssimo. O diabo fala assim, mas aquele que abita, né? O diabo vai dar aula, vai dar aula de Bíblia pra ele. Entendeu, Giretino? A gramática. Que é? Demônio na linguagem original e genialidade na língua. Entendeu? Por isso que eles ensinam bem a Bíblia. Falei aquele que abita, mas você não abita. Você quer ver o site velho e entra em você. Entendeu? Você não é bíblia, você é falso profeta. Tem nada da unção de vida. Cadê? Eu vou aí onde você está, cusco na sua cara, você quer ver? Tem proteção nenhuma. Porque o seu salmo ajudará a ordem. O salmo... Você faz parte do reino das trevas, rapaz. Só se for nós que vão te guardar, né? Mas aí você tem que fazer uma feitiçaria brava, irmão, porque eu não gosto de você, não. Então, irmão, o que eu quero te dizer, não adianta pegar o salmo 91, o salmo 121 e gritar, sai, capeta do inferno! Não vai sair. Você tem uma ideia, irmão? Deus, às vezes, fortalece nossos inimigos quando não estamos aliançados com ele, sabia? Quando a arca chega, diz capítulo 4, primeiro, Samuel, quando ele chega dentro do campo de batalha, Israel começa a sacudir os escudos e bater as lanças, ele vai um de guerra, aí o Silício falou, rapaz, chegou a arca aí, até onde eu sei que povo aí foi quem derrotou Jericó, foi eles que derrotaram Og, rei de Babã, Seom, e também venceu muita gente forte no passado. Só que é o seguinte, irmão, o próprio Deus levanta um no meio dos inimigos, não temam eles, vencemos eles e vamos vencer, inimigo profetiza a vitória sobre você e vindo da parte de Deus que a derrota vem na sua vida, porque não está aliançado com a Bíblia, cita os exercícios de capa a capa, mas não está aliançado, irmão, então é melhor que eu seja um caute, não tenha, não tenha tanta sabedoria, mas seja aliançado com Deus, do que você ser um policlófico, alguém poderoso e indignado de Deus, irmão. Israel perdeu a batalha com a arca ali, a arca do Jeová, Sabaote e outros exércitos, aí o que acontece, irmão, a arca muda de lugar, qual é o terceiro lugar que ela vai? Vai parar os dodos, não sabe, os filisteus, eles tinham uma oligarquia, o que que é isso? Oligarquia, vou terminar, tá, irmão, era um governo pequeno, cinco cidades, cada lugar, quem quer que eu pare, diga amém, esse aqui diz que não, ah, eu vou ficar com ele, carinho, é, acertamente, então o que acontece, aí eles trazem a arca, pra perto de, de Dagom, se você não sabe, Dagom teria aqui no Brasil, e Ara, teria Iemanjá, Deus do Mar, né, na mitologia grega, seria Possegão, para os romanos, seria Netuno, então ele era, tinha uma cauda de peixe, aí eles falaram, Deus do Israel, é mais fraco, do que, do que Dagom, coloca ele aí, é, ele agora vai reverenciar o nosso Deus, e na madrugada, diz a Bíblia, que houve-se um grande barulho, e quando ele vê, Dagom, prostrado diante da arca, aleluia, Deus fala, eu não tenho compromisso com o rebelde, agora, não vai me humilhar, e não humilha não, irmão, Deus não se deixa carreter, eles levantam o Dagom de novo, acontece no outro dia, outra queda, só que dessa vez, quebra o pescoço, os braços dele, quando você estiver aliançado com Deus, esse demônio que persegue a sua vida, sua finança, sua vida espiritual, vai ser destruído, pela presença do próprio Deus, ele mesmo vai jogar isso em terra, olha Deus, o que acontece, irmão, Deus começa a ferir eles, com pragas, com hemorróidas, com dores horríveis, e eles falam, o que nós vamos fazer, e o sacerdote diz, olha, o Deus de Israel, não está feliz aqui, não, Deus, irmão, não está feliz em bailão, Deus não está feliz, com o programa, workshop de história, então, quando você fica, assim, a vir ca acertar, quer ver? Ó, 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 Sebrou o joelho Aí Que sotaque Que incrível Que vem de vir para ir O pastor liga o irmão Se eu vá poder hoje fazer o ferido de lobô Pastor O câncer da irmã Passou para mim Pega lá o anador Eu acho que vai ter que chamar o médico Acha aí o telefone Do doutor Do doutor Berildo Pastor irmão nós vamos levantar um clamor aqui Levanta pastor Mas vamos atrapalhar Aliançado com o Imperno Com o imperno Então tá o seu pastor é o diabo Então quando você falar O meu pastor O senhor é o meu pastor O diabo fala Nada vai te faltar Doença Enfermidade Problemas Com a sua família Vou entrar na sua casa Vamos banquetear Vou trazer problemas De outros demônios Vão vir junto comigo Seus filhos Correm perigo Então irmão Vamos parar com essa mentirada Porque Deus não se agrada Outra coisa Aí eles falam Vamos mandar embora Essa arca daqui Ela sai De azote E vai indo para um lugar Chamado Bethsemen Que é um lugar que ficava Na fronteira de Israel E o sinistreo Eles colocaram ali Suas vacas Já para ser oferecido E sacrifício Colocou hemorródeas de ouro E também colocou Tumores de ouro O que é que eles estavam dizendo? O Deus de vocês Em perigo Mas eu vou mandar uma oferta Para ele Às vezes pastora O índio traficante Oferta melhor que o crente O crente enfia a mão no bolso Fala assim Não Aqui não Aqui Tras novos De cinquenta Aí ele enfia no bolso Achei Ó Vinte e cinco centavos Já Oramos Vinte e cinco Chega a brilhar Tome irmão Aí a pastora Vai olhar ali embaixo Vai para o baitacão Pega o hamburgão Daquele Caprichada Depois vai pedir oração Que é estar com Com a alveia entupida Irmão Em nome de Jesus É isso mesmo Irmão Os filisteus mandaram Duas arcas Duas Outra coisa Os príncipes filisteus Foram olhando assim Ó Não deixa a arca cair não E as vacas foram Gritando Gritando E o que acontece Eles mataram as vacas Em holocausto Entendeu E a ilha de Deus Se atracou contra os filisteus Mas aí vem uma coisa Irmão Israel foi tão irresponsável Que acabaram olhando Para dentro da arca Irmão Não podiam olhar Morreram Irmão Cinquenta mil pessoas Deus disse Eu não quero Que olhem para dentro da arca Irmão Tem coisa que não podemos Ver da parte de Deus Por exemplo Pastor Maio Osmulo Ele estava falando Que Deus não tem medo E nem receio Quando um crente Se desvia Porque ele já viu O final do filme Entendeu É igual na novela Você está vendo ali O casal E o rapaz fala assim Eu não espero Mais nenhum milagre Eu não vou ficar mais Com Elsa Ela não me quer mais Aí você fala Ih vai acabar Essa história Esse cara Não vai ficar com ela Quem O autor Não fica triste Porque o autor já viu Então Deus Quando vê Você uma semente Agora Ele já viu A árvore pronta É isso Tudo está nas mãos De Deus Aí o que acontece A arca fica 20 anos Em Criate E Jair Irmão E outra coisa Diz a Bíblia Em 1 Samuel 7 Dois Que Israel Lamentava Sabe por que irmão Lugar de Bíblia Lugar de crente É na igreja Tem crente Que ele fala assim Onde está Minha Bíblia Você vai pegar O Ipad O Ipod dele Tem tudo ali Música de Zezé de Camargo Luciano Tem pegadinha Do Faustão Vídeo Cacetada Tem coisa Dos anos 80 Ali Mas e a Bíblia Instalada Tem Ele fala assim Eu ia instalar hoje Quanto tempo Você tem celular Muito tempo Não, 5 anos Mais ou menos 5 anos Não instalou a Bíblia Rapaz A minha vida É um corre Aí eu falei Vem tanta história 520 anos Da arca Fora do templo Pois a arca Irmão Volta pro templo Aí depois que o povo Tira os baulins Os azerites As imagens pequenas De astarote Faz a confissão De pecado Igual a irmã Liberou o perdão Deus abençoou Quem não perdoa Irmão Cientificamente Ele Cria dentro Igual o bandido Bandido A mente dele É assim É É É isso aí Eu vou fazer Armar o sequestro Diz assim Irmão Que Primeira Bíblia A Bíblia fala No Salmo 37 Que aqueles Que não servem a Deus Vão murchar Como Verdura Não é verdade E ser Serão Tem paz Porque murchar Como verdura Olha bem pra cara De um bandido Aquela cara assim Parecendo que um bicho Parecendo que vai te atacar Quem foi Entendeu A mente dele só pensa Sequestra Assalto Estupro Morte Adulterio Prostituição Homossexualismo Só coisa ruim Então ele libera Do rim dele Uma substância Chamada Cortisol Nas mulheres É cortisona Que é um Um hormônio Que gera Excesso de adrenalina A pessoa fica nervosa Só pensa em coisa ruim E deixa o corpo Só 5 minutos Você pensando Deixeira 12 horas Você fica Sem defesa 12 horas Então é por isso Que você vê um bandido Às vezes E sai sangue Da boca dele É comum você ver Os olhos dele Com aquelas veias Enormes Sangue estourando Dentro dele Por que? Ele está se matando Pessoas que não liberam Perdão irmão É propenso A depressão E depressão Não é só Ficar no cantinho Depressão É comer demais Porque chocolate Libera endorfina Você não sabia Mas não vai comer demais Não Endorfina É o É o hormônio Da felicidade Mas não vai comer demais Não porque Gera diabetes Entendeu Então irmão A mulher do diabete É diabetes Cuidado hein Então irmão O que eu quero falar com vocês Pessoas aliançadas com Deus Eles tem a consciência tranquila Vai levantar o inferno contra mim Levanta A expressão consciência no grego É sinei daze Que quer dizer O que eu conheço De mim com Deus Igual o Paulo Ele fala Eu falo Com vocês Como se falasse diante de Deus Mas tem crente Que a pastora Se falar uma coisa aqui Ele fala Você fala diante de Deus A pastora Só está apelando hein Aí você fala isso Como se falasse diante de Deus Pastor Por que isso Aí já começa a encenação Por que isso A senhora apela demais A senhora está ficando fanática Olha eu vou embora da sua igreja Ele não pode falar Irmão Não pode Irmão Você começou aquela conversa afiada Pelo Facebook Foi ele que começou Voltou de Roberto Foi ele que fez o fake falso Pra meter a lei Irmão Já existe isso Fentes falsos na internet Pra delegrir a imagem Dos obreiros Da casa de Deus Toma muito cuidado Pessoas aliançadas Com o inferno Não vão chegar lá Então essa arca Irmão O lugar dela Onde era? Dentro do Santo dos Santos O lugar dela Era depois do véu A arca representava Cristo como nosso mediador Ela também é conhecida Como arca do testemunho Como arca da aliança E também Como arca Da força de Deus Por isso que quando o povo Ia pra guerra e levava arca Eles diziam Vamos vencer É igual quando você vai evangelizar E leva a Bíblia Aquilo dá a força, né? Mas ter aliança com Deus É um livro comum É um livro histórico É um livro filosófico Irmão Arma na mão de criança É atirar pra cima É necessário ter aliança com Deus Entender, irmão Que aliança não é fácil Eu quando tinha me ex-mulher Que eu vivia com uma pessoa Eu amava mesmo a mulher E eu lutava pra nunca Trair ela E aparecia as vezes Oportunidade Eu falava Muito obrigado Tenha minha esposa Gosto muito dela Porque se eu não tivesse Na igreja Eu apareceria Irmão Estar aliança com Deus Ele está cercado De tentações Tentações, irmão Você vê que tem um demônio Ucoldor Lá na Indomérsia Você tem uma pessoa Que te odeia E te persegue Esse demônio Quando você oferece Sacrifício a ele Ele derrora a pessoa Deixa ela E você sabe Fazer a macumba E não pode Porque você está Aliançado com Deus Tem um cara Perseguindo seu irmão Um amigo seu E você tem amigo Com um traficante do lugar É só falar com ele Oh, Luiz Tem um cara Perseguindo meu irmão aí Aonde? O que é o lugar? Pera aí Daqui a pouco Você vê a notícia Seis tiros na cabeça E você é aliançado Com Deus Não pode Igual conheço Uma mulher Que ela ama O esposo dela O esposo dela É inválido Praticamente Anda na cadeira de roda Homem Estão em cima Daquela mulher Todo dia Para ela É a mesma coisa Que não dá Você não vê Vai dar na boca Nossa Viu que partidão Que doente de mim Não Para ela É a mesma coisa Que não existir Então, irmão Quem ama a Deus Ele fica olhando Por que Deus Prospera Esses ímpios E tem grandeza Na terra E eu moro Em Viana Moro em Vale do Sol Tem gente, irmão Que não tem prosperidade Eu estudando, irmão Uma vez Sobre o reino de Deus Já estou terminando Você vê O rico e o Lázaro O Lázaro Representa Crentes Que não trabalham Por isso não prosperam Mas vão herdar O reino de Deus Não é verdade? Mas você vê Que outros homens Aquele jovem rico Por exemplo Guardavam os mandamentos E era próprio Entendeu? Por que a prosperidade Não chega pra você Só que é o seu trabalho Tem pessoa que acha Que Deus vai dar um carro Pra ele Se ele fizer Quarenta dias De Moisés No monte Aí chega um forte profeta Irmão Estou vendo HB20 chegando Aí ele desce lá embaixo Ah, irmão Eu vi HB20 Ela passou lá embaixo É de outra pessoa Não é minha Não, não, irmão Mas como é que você sabe Que eu queria HB20? Não, eu estou falando Que eu vi HB20 Irmão, que tem gente besta Estacado em revelação Que o irmão Ele falou Senhor Eu estou vendo o sol Deve ser o da justiça O pastor Abre os olhos, irmão Ah, não era a lâmpada da igreja Eu fiquei muito tempo Olhando pra ela Quando eu pensei Qual a lâmpada? Irmão Existe profecia E profetada Pessoas que não tem O discernimento de Deus Acredita nisso Acredita, irmão Acredita que o Camargo Chega aqui, ó Igual tem um ministério Aí conhecido O Camargo chegou assim, ó Pessoa caiu no chão Igual um tiro Chegou perto da morte E Obra de feitiçaria Mandinga Dê da igreja Mandinga Irmão Agradece a Deus Por um culto assim Que você absorve De aboteia Cultos assim Que você está absorvendo Agora, quando você está em histeria Lembra quando você não servia a Deus? Estava no show de rock Gritava Estava mu Dava chute Entendeu? Estava em histeria No caldo de futebol Xingava É, esse juiz Quando a pessoa está em histeria Ele não pensa direito Agora, quando você Está firme na palavra Ouvindo Que a pastora está ensinando Você vai aprender tudo O diabo odeia isso Entendeu? Odeia, irmão Odeia E nós precisamos, irmão Absorver a palavra Estar aliançados com Deus Essa arca, irmão Lá na frente Ela desaparece Da história de Israel E é vista por João Lá no céu E ela representa a Cristo Como nosso mediador Eu falei que Cristo Era ilustrado Nela Como testemunho Você pega São João 18, 37 Jesus está diante de Pilatos E ele diz assim Olha, você disse que eu sou rei Mas eu vi a este mundo Para dar testemunho Da verdade Você também é a arca E Jesus diz assim Atos 1, 8 Sernei testemunha A pastora dá um exemplo aqui Sobre a embaixada De Deus Na terra E crente que ele é tudo, irmão Comediante Mentiroso Entendeu? Ele é tudo no lugar onde ele está Aí quando a pastora liga assim Irmão Miguel está aí Aí alguém te fala Irmão Miguel Não, eu conheço o Miguel Mas não é Não pode ser irmão Não é ele não Ah, ele é um moreno assim Tem algum Miguel aqui? Aí ele jogando carta Com charutão na boca Fui eu Vem cá É você não A senhora me foi enganado Tá bom? É outra empresa Então, irmãos É o que eu falo Testemunho Segunda coisa A arca era A arca do Conceito Da aliança com Deus O que é que diz Aos Gálatas 3, verso 20 Só existe um medianeiro Entre Deus e os homens E é Jesus Cristo O homem Então não tem Maria Não tem José Porque tem gente Que endeusa Tanto o irmão Sapatinho de fogo Eu vou te contar Chega na casa dele Ele está assim Igual um Buda Você está em pecado Aí o irmão Olha para cá Porque Você tem crente É fácil Você tem entender Quando ele chega Assim com a cabeça baixa O pecado é um Vem orar para você Já o irmão Sapatinho de fogo É mais do que Jesus Ele fala Você está em pecado Deus me mostra Você tem que orar Em cima do lar E se você Pecar de novo Em cima das britas E se você Pecar de novo Irmão Não queira saber O que está dizendo Crente Que não tem A consciência É boa não Ele está aliançado Com o inferno Aí o diabo É que bota Os rugos pesados Em cima dele Ele não sabe Que a Bíblia diz Que Cristo O chamou para a liberdade Não é verdade Não para a prisão Então ele fica Ah eu vou começar A dar chicotada Nas minhas costas Igual os pás Ah Jesus Ainda não arrancou Sangue o suficiente Não Ah Oh marido Fala com o médico Para preparar A transfusão de sangue Tá Vai descer sangue aberto Ah E como tem gente assim Gente que faz Come até as pés Para provar Que eu amo a Deus Então você tem que Estar aliançado Com Deus Outra coisa E última coisa Irmão Não quero cansar Os irmãos Ah cara Fortaleza Olhe hoje Salmo 28 Verso 8 Deus é a nossa É a fortaleza Do seu Jesus Sabe por que tem crente Que não ora 5 minutos Que Deus não é a fortaleza dele Ele na verdade É um evangélico Como tem os católicos Eles falam Ave Maria Cheia de graça Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco E começa a falar Falar daqui a pouco Outro Novenas e novenas E Deus fala assim Nossa infado Meus ouvidos Oração irmão É intimidade Fala com Deus Entendeu Fala com esses inscritos Tem pessoas que só sabem Orar o Pai Nosso Fala ó Deus Estou com problema Tenho problema Eu já tive problema Com a imoralidade Era um homem que quando Porque Deus não põe barreiras Na nossa vida Com relacionamento Com mulher Com tudo Eu era acostumado A ter muita mulher Eu tinha feito Eu gostava dela Muito Entendeu Gostava de prostituição mesmo Entendeu Eu só não gostava de gay Mas mulher Muita mulher Que Deus começou Afastar essas tristezas Da minha vida E aí quando eu comecei A caminhar Por o evangelho Deus afastou todas Eu falei Deus estou sofrendo Da minha carne Deus fala Isso é o preço Da aliança Toda pessoa Irmão Que quer estar Aliançada Com o regime Vai sofrer Ver pastelzinho Na frente dele Não posso Aí alguém Demoniado fala Esta farofa Foi feita no azeite Coloquei aquele Sazon Sabor do nordeste Para sobremesa Nós temos Fudir Olha que pedaço Gostoso E você olha Aquilo ali E fala Você não pode Porque você Está de regime Então irmão Cris que ainda Não largou o pecado O diabo consegue Sentar ele George Whitefield Que é um dos pregadores Que eu mais admiro O pregador anglicano Ele disse Que você não consegue Abandonar o pecado Se antes Não sentiu Uma grande tristeza E muita ira Compara uma mulher Que viveu espancada O resto da vida Pelo marido Ela toma Ela se tristece Com aquilo Depois ela toma Ódio E fala Não quero você Nunca mais Entendeu Então por que irmão Voltamos a pecar Porque temos prazer No pecar Nós não conseguimos Olhar a prostituta E falar Coitado Jesus tem misericórdia A gente fala não Será que ela é Casada Olhamos as mãos Aí estamos conversando E olhando as mãos Não é Olha Já tem uma chance Aí começamos a conversar Irmão Nós temos isso Por natureza Nós temos que matar isso E a Bíblia diz Que somos nós Que temos que matar Deus quando nos deu Esse corpo Ele vem com Impulso sexual excessivo Fome excessiva Vontade excessiva De pecado Eu por exemplo Gostava tanto de brigar Que eu não ligava De bater e apanhar Eu tomava chute na cara Soco Entendeu Eu falava Muito bom rapaz Agora é minha vez E vou mandar chute em você Um dia eu entrei Na roda de capoeira Eu bati em quase todos os capoeiristas Tomei chute dele Tomei cabeçada Mas bati muito Irmão A natureza do homem Entendeu Ela é totalmente desregrada Por isso que a maioria De nós Evangelho Diabético Maioria de nós Diabético Maioria de nós Evangelho Não tem postura Chega na frente dos outros Um pastor que aí falou Que os membros da mocidade A irmã botou lá Vinte pães de queijo Um só já estava acabando Com doze Com doze É ué Eu conheci um rapaz Que ele chegou na casa De uma prostituta E a mulher falava assim Nossa Você é bonita Aquele mexeu com a vaidade dele Ele falou assim Ah eu no passado Era isso e aquilo É mesmo? Como é que você fazia Quando você ia conquistar uma mulher? Fala pra mim E ele caindo lá Quando você abraçava Como era? Me mostra com muita verdade Caí em pecado irmão Mas minha senhora Pelo amor de Deus Vamos parar com esse ato Irmão Crentes tem que estar Aliançados E a áfrica de Deus Deve ser a sua força Salomão faz Segundo crânica 3 41 Quando o templo Estava edificado Na sua glória Deus mandando O poder mesmo Até o sacerdote Não resistiu O poder de Deus Ele disse Essa é a arca Do poder Da força de Deus É por isso que o diabo Deus diz assim Rapaz Pode tocar no que Jó é Ele é rico Ele é um cheiro Pode tocar No que ele ama Nos filhos dele Pode tocar No que ele tem Ele não vai Glastemar Mas a maioria De nós hoje Glastemar Por qualquer coisa Deus Por que estou Solteiro E tem mais de 36 anos Estão me chamando De solteirão De solteirona Já estão Fazendo palhaçadas No facebook Botando eu Aliançado Com Com Asilo E sozinho Meu Deus Quanta incapacidade Deus diz Vai tomar vergonha Na sua cara Irmão O problema O problema De nós Crentes É igual O John Maxwell O grande Escritor cristão Ele diz Que o problema De nós Cristãos É Infelizmente Colocar Nossa Nossa vida Comparada Com a dos outros Se eu for Comparar Minha vida Financeira Com o Bill Gates Coitado De mim Entendeu Ando de ônibus Ele é um homem Que tem bilhões No banco Ele está tranquilo Mas será que a salvação Está na vida dele Então a gente Se compara Com pessoas Que estão em alto nível Você tem pena De você Aí você Quando se compara Com pessoas Lá embaixo Chega perto do irmão E fala assim Você conhece Soterologia O irmão fala É o que Esse É algum Remédio Quanto Ignorância Então irmão Passa Essa armadilha Da comparação Chora Com os que choram Se alegra E com os que se alegrem A Bíblia diz Tenha o mesmo Sentimento Que Jesus tinha Jesus veio Para servir Ele Ele desceu Os pés Dos discípulos Lavou os pés dele Podia olhar Para a cara De Pedro Você Sem vergonha Você vai me trair Antes do galo Cantar três vezes Podia olhar Para a cara De Tomé Seu incrédulo Podia olhar Para a cara De Judas Seu traidor Você vai se enforcar Entendeu Irmão Jesus não é Assim Mas nós queremos Irmão A grandeza Sem a humildade Não vai chegar lá Não vai Vamos nos pôr de pé Agradecer a Deus Quando for edificado Diga amém Amém Se eles que quiserem Ouvir a mensagem Procure o canal Do Reverendo César Augusto No Facebook É Projeto Lâmpada de Deus No Youtube É PLD Tempo de Avivamento Mais uma vez No Youtube É PLD Tempo de Avivamento Os irmãos Tem uma comunidade Facebook Manda o convite Para mim Vou ficar feliz Em estar compartilhando Os trabalhos Aqui Mesmo que seja Trabalho simples Não seja Congresso Não seja Conferência Até mesmo Vídeos de pregação Eu gosto De andar em comunhão Com o povo de Deus Quanto que é Que o pastor César Volta Diga amém Amém Estamos abertos Irmão Seminários E o que Deus Ordenar Vamos orar a Deus Senhor Em nome de Jesus Cristo Amém